Nunca se sabe quando você vai acabar se deparando com uma maldição sobrenatural, ainda mais quando você entra em uma loja de antiguidades com itens misteriosos ou em uma casa antiga, que pode guardar uma história sinistra. Neste segundo episódio de Bonecas Macabras, bora relembrar os episódios de duas séries de horror, uma dos anos 80, que é Sexta-feira 13, O Legado, ou Loja do Terror, como ficou conhecida quando foi exibida na TV aberta, e também o Clube do Terror, que eu sei que marcou a infância e adolescência de muita gente nos anos 90. E isso eu falo por mim também. Então seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense, e se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, já aproveita para se inscrever, porque sempre tem conteúdo novo, e já aproveita para deixar aquele like também, para que esse vídeo chegue para mais fãs de horror. Bora então para o segundo episódio de Bonecas Macabras, nosso especial de Natal aqui do Filmes Encontrados. Voltando para 3 de outubro de 87, estreava a série Sexta-feira 13, O Legado, que teve três temporadas e que era centrada em uma loja de antiguidades, com diversos itens amaldiçoados. E o episódio, que tem tudo a ver com o nosso especial Bonecas Macabras, é justamente o episódio piloto, intitulado A Herança. Nesse episódio, somos apresentados a uma estranha boneca, que após parar nas mãos de uma garotinha, diversos acontecimentos perturbadores e sangrentos passam a acontecer. E acho que não poderia existir uma forma melhor do que iniciar uma série de horror, do que com um piloto que traz uma boneca com visual extremamente macabro, noites chuvosas e efeitos duvidosos. Em A Herança, conhecemos os personagens da história principal da série, que herdam uma loja de antiguidades e, com isso, temos o primeiro monstro Caso da Semana, que é justamente uma bonequinha cheia de personalidade e muito ódio. Mary, a garotinha que passa a ser influenciada pela boneca, é ninguém menos que Sarah Polley, atriz que, anos depois, estaria no remake de Madrugada dos Mortos. E ela e a boneca protagonizam juntas algumas cenas bem sinistras, como quando a boneca conversa com ela pela primeira vez, dizendo seu nome e que elas seriam ótimas amigas. Em um dos melhores momentos do episódio, vemos Mary sozinha em uma rua numa noite chuvosa, sendo abordada por dois homens. A boneca assume aqui quase um papel de proteção, quando um deles se aproxima e ela corta seu pescoço com sangue jorrando pra todo lado. Definitivamente uma boneca que não tem tempo pra perder. Assim como aconteceu com a Talk Tina, lá em Além da Imaginação, como comentado no vídeo anterior, a gente tem aqui em Sexta-feira 13 O Legado, um núcleo familiar com diversos problemas que fazem com que a boneca amaldiçoada se aproveite da fragilidade desses laços pra pôr em prática suas intenções maléficas. Só que, ao contrário de ser o pai como em Talk Tina, aqui o problema é com a mãe. A garotinha Mary tem uma relação bem problemática com a madrasta, e a boneca fica constantemente falando pra ela que a mulher deve ser responsabilizada por não amá-la como seu pai, com o gancho de que ela não é sua mãe verdadeira. A morte da mãe, inclusive, é similar com a do pai de Além da Imaginação, com uma queda das escadas. Mas aqui o momento é um pouco mais perturbador, porque o evento tem uma ação direta da garotinha, que culmina na queda. E fica ainda mais chocante, porque a mulher não morre só na queda e chega a ser hospitalizada, onde vai ter um segundo encontro sinistro com a boneca. boneca dos infernos mesmo, que ali por volta do final do episódio acaba sendo contida pelos herdeiros da tal loja de antiguidades, em um momento com direito a trovoadas e um confronto bizarro num gira-gira e objetos inanimados que ganham vida graças aos poderes sobrenaturais da boneca. Tudo isso com uma forte influência da Talctina de Além da Imaginação, e quase um ano antes da estreia do filme de terror que iria chacoalhar o mundo dos bonecos macabros no cinema, Brinquedo Assassino, de 88. Lembrando que esse episódio é herança, é de outubro de 87. Se você nunca assistiu esse episódio, vale muito a pena, porque essa boneca é realmente muito bizarra e sinistra. Tem um episódio completo aqui no YouTube pra ver, vou deixar o link aqui na descrição, inclusive também do episódio que a gente vai conversar aqui a seguir, da onde a gente salta dos anos 80 direto pros anos 90. Quem lembra do Clube do Terror, onde um grupo de crianças se reunia em volta de uma fogueira pra contar histórias assustadoras uns aos outros? Cada semana, uma criança ficava responsável pelo conto que era apresentado ao público, sempre com temáticas diversas envolvendo o macabro. Aquela vinheta de abertura já era perfeita pra dar pesadelos a qualquer um, com cenas e sons aleatoriamente sinistros. E no episódio que eu quero destacar hoje, bora relembrar a história que foi pro ar no Halloween de 1992, onde um garoto se muda pra uma casa nova que conta com uma porta misteriosa no porão. Intitulado The Tale of the Dark Music, o décimo primeiro episódio da primeira temporada de Clube do Terror traz uma história de uma casa com um porão sinistro, onde sempre que uma música tocava, uma porta do porão se abria. O que acontecia a seguir era sempre inesperado, tratando-se de uma força maligna que tem fome de vida. E você deve estar se perguntando, ok, casa amaldiçoada, porão do inferno, o que diabos isso tem a ver com um especial de Natal sobre bonecas macabras? Bom, em uma das vezes que o garotinho que protagoniza a história vê a porta se abrindo quando uma música começa a tocar, a gente tem uma das imagens mais assustadoras que eu acho que eu vi no começo da minha adolescência. E talvez um dos momentos mais macabros de Clube do Terror. Na tentativa de influenciar o garotinho, a gente vê uma boneca em tamanho adulto tentando convencer o garoto a entrar por aquela porta. A cena não se utiliza de grandes efeitos especiais ou grandes artifícios de trucagens, mas é muito perturbadora justamente por sua simplicidade e estranheza. Uma imagem que, se você viu quando era criança, provavelmente nunca mais esqueceu. É uma cena bem rápida do episódio, mas que com certeza acaba se destacando do restante da história, que termina com o garotinho entendendo o poder daquele porão, que pode lhe proporcionar tudo o que ele mais deseja em troca de vidas humanas. Uma história infanto-juvenil de leve, né? Me conta nos comentários se você já conhecia as bonecas macabras de Sexta-feira 13 e O Legado e Clube do Terror. E eu te espero no último episódio do nosso especial de Natal para lembrar dois bonecos de ventrílo que eu adoro. Será que você sabe de quais séries eles são? Por isso, confere se você está inscrito para receber a notificação do novo vídeo, deixa um like se você curtiu o vídeo de hoje e, bom, bons sonhos para você e a gente se vê na véspera de Natal para o nosso último episódio de Bonecas Macabras. Até lá! Andy? 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 Obrigado.